Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Sperlandelli, e aí pessoal, como é que cês tão? Eu espero que 100% é o seguinte, hoje eu quero compartilhar com vocês o início de gameplay de Stray, tá? Eu tô jogando aqui no caso, no Playstation 5, através da Playstation Plus Deluxe, tá? Pra quem é assinante da PSN Plus Deluxe, tem acesso ao game, beleza? Claro também se você quiser comprar ele no PS4, no PS5 também, ou até no PC, ele tá disponível, beleza? Vamos lá, eu deixei o HUD normal do jeito que tá, porque é o início de gameplay, mas eu sou um cara que eu gosto muito de HUDs limitados, pra melhorar a imersão do jogo. Mas no caso aqui, como é início de jogo, eu quero deixar ativo o HUD, pra gente poder apreciar a experiência do jogo também. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá legal, parece que começou, né? Que da hora, chamando isso pra brincar, né? Que da hora Que da hora, chamando isso pra brincar, né? Que da hora! Cara, que da hora. O efeito do Duorossense aqui também. Eu tô sentindo as gotas caindo no metal. Dá pra gente sentir a chuva caindo no metal. Tá, muito bom. Tá, beleza. Será que a gente tem que descer? Deixa eu ver uma coisa específica. Ah, tem que todo mundo se juntar pra dormir e ficar aquecido, né? Bacana. Stray, pra quem não sabe, conta a história de um gato que perdeu a família, tá, galera? Ele precisa explorar um universo cyberpunk. Onde as pessoas basicamente entraram em extinção. Eu falei sobre ele em algumas descrições de listas que eu fiz aqui, tá? E parece ser um jogo com uma narrativa extraordinária, tá? Vamos ver o que a gente vai apreciar durante aquele play aqui. E aí E aí Dentro dos muros Será que é separado por capítulos? Provavelmente, né? Nossa, essa ambientação parece que tá muito louca Tá legal Começamos de novo Ah, vamos experimentar um pouco de jogabilidade aqui Da hora Será que a gente tem que procurar alguma coisa pra comer? Ah, tá Gatinho não gosta de água de jeito nenhum, né? Depende muito também, depende do gatinho Tá, legal São bonitinhos de moeda, mano Vamos lá Pelo que parece, eles saíram do abrigo deles Ali pra procurar alimento ou alguma coisa, né? A gente só tá dando uma explorada no cenário aqui Nossa, mas tá bonito, pô A ambientação do jogo tá incrível Aperte bolinha pra mear Que louco Aperte bolinha Aperte bolinha Que da hora, velho Será que eles estão marcando O ponto de controle, mais ou menos Tipo, por aqui que a gente veio Fazer o caminho de volta Talvez é isso Bebendo uma aguinha Eu não sei, na verdade Como que vai funcionar isso realmente Mas eu dei uma miada com o gato Todo mundo meio que prestou atenção no meu gato Os outros gatos Aí eu fui beber água, tipo assim, ó, galera Vou beber uma água, vou beber também Parece que ele avisa, né Quando eu parei pra beber água, todo mundo bebeu Ou talvez não seja isso mesmo Talvez a... O padrão de sobrevivência deles é... É segmentado, né? Todo mundo faz a mesma coisa pra... Seguir o padrão de sobrevivência deles mesmo Caramba, a jogabilidade é gostosa, velho Não é uma coisa dura, tá ligado? É muito bom Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Acho que não, né? Vamos ver. Esse aqui é só pra pegar mesmo. Ah, deu certo, velho. Tá. O que temos agora? Tinta. Tinta azul. Será que eu tenho que derrubar essas tintas mesmo? Vou derrubar tudo aqui. Ali não dá pra descer, né? Então vai ter que ser... Ah, não. Mas ali não vai dar também. Ah... Isso aqui. Não dá certo também. Parece... A gente não necessariamente tem que descer. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu achava que dava pra ele pular lá. Ah, velho. Já não apareceu o ífone de pulo ali. Que da hora, velho. Que da horinha demais. Me siga. Tá. Onde a gente tá? Tá. Ué, a patinha dele não sujou de azul? Ele é da hora não sujasse. Ah, tapete. Será que tá deixando mar... Não sei. Eu não entendo muito de gato não, hein, galera. É... Provavelmente isso aqui é alguma marca que ele deixa pra marcar território. Sei lá, pra lembrar que passou por aqui. O que é isso aqui? Ah, vamos tomar água, né? Top. Cara, que da hora, velho. Eu tô surpreso, velho. O joguinho é muito interessante. Tá. O que temos aqui? Temos um balde vazio, né? Se eu olhar por aqui, parece que tem um líquido amarelo lá dentro, né? Mas esse paicinho tá vazio. Mano, pode miar, velho. Olha que louco. Seria legal também um jogo desse... Na perspectiva de um cachorro, né, mano? Seria muito da hora, velho. Imagina que louco. Tá, que isso? Que que é isso? A trilha sonora tá bem legal também. É... Tá num conjunto da hora com o jogo, com o cenário. Tô achando da hora. Uma coisa meia... Cyberfunk mesmo. Tanto gótico. Tanto novo. Mano, o que que é esses bichinhos, velho? Não parece amigo, né? Segura o R2 pra correr. Aqui já não tem como a gente direcionar ele muito não. Só em... Em pontos... Corre? Vamos ver. Tá, vou tentar novamente. Nossa, mas... Quando eu fui fazer uma curvinha com ele, parece que ele deu uma travadinha, uma seguradinha, sabe? Mas vamos lá, vai. Olha isso, já grudou. Ela tem que ser liso. Tem que ser um gato, né? Espera. De brincadeira, porra. Já tem arisco. Tem que ser valido. Tem que ser Basil. Tem que ser! Dá aquela coçadinha, tranquila, impossível. Apertinho. Nossa, a iluminação do jogo também tá muito louca, velho. Tá muito vívida, sabe? Forte. Muito da hora. Tá... Deixa o que. Por aqui mesmo. Vamos ver se... Parece que a gente tá voltando pro mesmo lugar, né? Então sobe aqui. Essas ambientação tá bem escura, né? Daqui a gente tá andando muito por picos. Vamos esperar um pouco mais. Por aqui tem alguma coisa pra explorar. Apesar de que eu acho que não é aqui em cima não, porque o caminho pra subir... Nossa, eu tô achando bonito, sabe o que, galera? A textura do cenário, a iluminação tá muito da hora, velho. A jogabilidade também tô gostando bastante. Tá, a gente tem que subir ali. Será que a gente tem que entrar aqui? Vai que da hora quando você meia, ele te dá uma direção pra onde você deve ir. Pula aí. Vamos lá, eu acho que a gente tá indo no caminho certo, né? Eu acho. Tá brincando. Caraca, esse gato é do Nate Drake, velho. Não é possível. Sofre demais. Já começou, tadinho, se perdendo a família. Uma queda cabulosa. Nossa, mas nessa perspectiva aqui, ser gato é bom demais, velho. Olha que da hora, mano. Você, tipo... Ué, peraí. Peraí, o que a gente faz aqui agora? Você, tipo, entra em um monte de lugar, tem possibilidade de um monte de caminho. É muito bom, né? Ó. Vai ficar a luz ali embaixo que acendeu, né? Hum... Tá. Se a gente mear de novo... É, tá mostrando o caminho aqui. Acho que isso mesmo, né? Cara, é bem... Cheio de obstáculo, mano. Vamos subindo aqui, parece que estamos indo para o caminho certos. Depois a gente dá mais uma miada aqui para ver onde que é. Ah, aqui, ó. Agora é a hora, hein? Deixa eu ver. Ah, a gente tirou, parece que é a bateria ali, né? Ou... A bateria do negócio. Isso. Tirou mesmo. Será que... Vamos ficar com a bateria, mas saber, né? A gente precisa... Opa. Se a gente precisa usar ela em cima ou não. Hum... O que que a gente... Ah, dá para subir direto lá, né? O apartamento. Que da hora, cara. Muito legal. Ah, vamos fazer a parada aqui de novo. Olha, dá para subir na pilha de livro aqui. Tá, vamos continuar. Preciso de ajuda. Tá, descombido. Preciso de ajuda. Ah, tá. Caramba, como é que... Passar pela porta, ligar e encontrar. Ah, que louco, velho. O que é isso aqui? Ah, olha as coisas para encaixar a bateria aqui, ó. Tá vendo? A gente tinha pegado uma lá. Deixa eu ver uma coisa. Não, aqui não tem nenhuma. Opa. O que é isso aqui? Tá, legal. Então, como é que é? Tira daqui. E coloca... Aqui. Certo. Se a gente... Deixa eu ver. Ah, dá para subir ali e pegar outro, ó. Opa. O que é isso aí? Opa. Encaixamos. Vamos ver onde que está a outra. Ó, tem uma lá em cima, tá vendo? Vamos subir no banco ali, então. Cara, as... 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 Troca de câmera do jogo também é bem da hora, né? Bem aplicada. Dá para você ter uma visão boa de todos os ângulos. Isso. Ó, ligamos três já. Falta um ainda, hein? Ah, uma é aquela que a gente deixou... Ah, não dá para voltar, hein, galera. Ela vai estar aqui em cima. Uai, não está, não. Não dá para pegar nenhum aqui, né? Tá. Uai, onde será que está o outro? Vamos... Vamos ativar esse aqui. Caraca, eu não estou ouvindo outra bateria. Eu acho. Deixa eu ver uma coisa aqui. É, não dá para tirar também, não. Para a gente colocar em outro lugar, não. Tentando ter uma visão aqui mais ampla se tem outra bateria em algum lugar. É, aqui não dá para ir também. Caraca, mano. Aonde que está apontando? Ah, será que está misturado aqui nesse painel ou não? Pior que não tem nada aqui, né? Que estranho, galera. O problema é que a gente não consegue arrancar a bateria dali, né? E aqui deve que tinha uma bateria, né? Tinha que ter como a gente... Tá, então vamos ter uma visão mais assim, ó. Mais detalhada do cenário. A gente tem que achar uma bateria aqui, pô. Impossível. Cura quem? As baterias que a gente encaixou já. Eu acho que... Sabe essa bateria de onde que é? É aquela que eu trouxe, hein? Porque eu não estou achando a outra aqui, velho. Aqui, velho. Estava atrás do negócio, escondidinho. Ah, finalmente. Eu estava achando estranho também, porque aqui os monitores ligados ali em cima, alguma bateria estava tendo para eles. Vamos lá. O que é isso aqui? O que é isso aqui? É, aqui não dá para subir em lugar nenhum. Ah, não dá para subir aqui. Se dá para subir aqui, dá para subir em outro lugar. Ó, tem uma caixa ali em cima, tá vendo? Inclusive, dá para tirar ela dali de cima. Dá para arrastar essa cadeira aqui? Não dá, né? Isso, garoto. Parece que é um... Sei lá, uma máscarazinho, um negócio, né? Para encaixar algum... Ah, é aqui, ó. Deve ser aquele dronezinho que ajuda ele, né? B12. Que da hora, velho. É muito louco. É muito louco. Funcionou, estou livre, obrigado. Não acreditei nas câmeras, um gato na Cidade Morta. Não lembro o meu nome, parece que minha memória está corrompida. Fiquei preso na rede eletrônica por muito tempo. Sei que trabalhei para um cientista que vivi aqui. Por enquanto, pode me chamar de B12, é o que está escrito na minha carcaça. A Cidade Morta é perigosa, mas parece que você se vira bem. Vamos sair daqui, siga-me. Tá, legal. Bom, galera, eu acho que dado o fato de a gente estar trazendo também Days Gone, eu acho que aqui é um bom início de gameplay para a gente ter uma noção básica do que Stray pode oferecer, tá? Mas até aqui, para mim, o jogo está... Nossa, que da hora, velho. É uma experiência muito legal. E dependendo do feedback de vocês, com certeza, né? Continuar jogando eu vou continuar, normal. Dependendo do feedback de vocês, com certeza eu vou compartilhar aqui no canal, tá? Muito obrigado para quem tem acompanhado. Muito obrigado aí para quem tem curtido também. Deixem nos comentários aqui embaixo o que vocês acharam desse pequeno início de gameplay de Stray, tá? Jogo interessantíssimo, com uma perspectiva sobre a vida de um gato, jogado em terceira pessoa. E com uma abordagem, acho que, completamente diferente do que a gente já tinha visto por aí no mundo dos jogos, né, velho? Muito interessante, mano. Isso é louco. Da hora mesmo. Então é isso, né, galera? Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Tudo de bom sempre. Falou. 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 Até a próxima. Até a próxima.